Hoje a Tila cometeu um engano, mas em vez de tentar corrigi-lo, ela foi embora. Esse foi um engano bem maior. Cometer erros faz parte da natureza humana, mas castigar-se ou desistir por causa disso não é o jeito de consertar as coisas. A coisa certa a fazer é aceitar o seu erro e tentar não cometer o mesmo erro de novo. É bem mais inteligente do que fugir dele. Até a nossa próxima emocionante aventura. E por hoje é só.